E aí galera, Free Mesa, Camaro Bigode e esse é o vídeo bem rápido de um recado importante aí para você que está interessado no Fortnite, né? Fortnite que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal e em um dos vídeos eu falei, galera, Fortnite só em 2018 que vai ser grátis, agora quem quiser ser um fundador e comprar, pagar para jogar antecipadamente, né? Tipo, participar do desenvolvimento final do jogo apesar dele estar bem finalizado, você pode pagar agora, mas lá em 2018, não sei se no começo de 2018 ou só no final de 2018, foi prometido que ele seria um jogo gratuito, porém a Epic Games viu o sucesso do PUBG, né? o PlayerUnknown's Battleground e, se você não sabe, PlayerUnknown's Battleground é um jogo de Battle Royale Battle Royale, né? Battle Royale, Battle Royale, que está aqui o título aqui do Fortnite Battle Royale e você fala, caramba, que é um outro jogo? Praticamente é outro jogo dentro do Fortnite e ele vai ser grátis a partir de hoje, dia 26 de setembro de 2017 você pode baixar o Fortnite e lá dentro do Fortnite você vai ter a opção de entrar nesse jogo o outro jogo, que é o PvE contra os monstros e zumbis, você não vai conseguir jogar ainda você tem que pagar para jogar aquele jogo, aquele modo que eu trouxe aqui mas, o modo PvP, esse modo aqui é o modo PvP, jogador contra jogador você pode já acessar a partir de hoje, tudo grátis, é só tipo, eu estou no site da Epic, é só baixar no PC ou você vai lá na Xbox Live, no seu Xbox e baixa o Fortnite ou na PSN e vai lá e baixa o Fortnite, tá? mas lembrando, o jogo principal, o PvE, não estará gratuito mas, depois eu pretendo fazer um vídeo discutindo um pouco mais sobre isso eu postei lá no Facebook falando por que eu não estava jogando porque não, eu falei que eu não estava jogando o Fortnite eu não estava, tinha meio que abandonado o jogo eu queria fazer um vídeo falando dos motivos eu ainda vou falar, porém, eles trouxeram algumas coisas que mudaram um pouco inclusive nesse modo um modo que eu acho que, só para resumir um pouco eu acho que ele não deveria ter vindo, assim, esse modo eu acho que eles deveriam focar na galera que pagou para jogar o PvE mas tudo bem, se você quer, é uma ótima, apesar disso é uma ótima oportunidade para você que estava meio em dúvida se você vai gostar do Fortnite ou não para você, pelo menos, sentir a mecânica do jogo apesar de ser um pouquinho diferente nesse modo vai, aproveita, baixa e testa, tá? então, é uma boa oportunidade para isso para você, às vezes, não gastar dinheiro à toa então, as coisas mudaram eles mudaram as coisas no meio do caminho então, está gratuito desde já mas é só o modo Battle Royale então, é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado dessa informação eu vou trazer o vídeo de gameplay desse modo, provavelmente só que o servidor está em manutenção ainda então, mas você já consegue baixar o jogo mesmo com o servidor de manutenção então, vai lá e já baixa então, é isso aí, galera valeu por ter assistido eu vou ficando por aqui um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti